E esses dois adoráveis perus que vocês viram aí nas fotos são Peach e Blossom, Pêssego e Florada, dois perus sortudos que receberam ontem, segunda-feira, o perdão presidencial de Joe Biden, cerimônia na Casa Branca com 2.500 pessoas, uma tradição antiga aí do presidente perdoar um ou dois perus, né, porque dia 28, agora quinta-feira, é ação de graças, Thanksgiving, e milhões de perus serão assados, porque as famílias se reúnem, né, é um Thanksgiving, um feriado talvez até mais importante que é o Natal, dos americanos, e é tradição comer peru, então milhares, milhões aí de perus não vão ter a mesma sorte de Peach e Blossom, que nasceram em Minnesota, estátua que só tem jecas, e foram então perdoados aí pelo Biden, eles foram nascer em julho desse ano, né, e recebendo, recebendo inclusive treinamento, pra não se assustarem com a luz, com as músicas, com as pessoas, né, foram pra Washington, ficaram numa suíte de hotel, de luxo, né, quem diria, hein, ficaram na suíte, eu até tinha pego aqui o nome, hotel Willard, Willard, nem eu, eu fiquei nesse hotel, eu já fui várias vezes em Washington, o Willard tava meio caro, meu gosto, viu, mas, é, lá tem, foram doados aí pela Federação Nacional do Peru, tem até a Federação, viu, mas, é, que mais temos aqui, e são pesados, hein, tão vida boa, 18 e 19 quilos, respectivamente, ficaram numa suíte do hotel Willard Intercontinental, pessoal, e depois dessa comemoração aí, eles vão voltar lá pra Minnesota, onde vão viver numa fazenda lá, que cuide desses animais, pro resto da vida, não vão correr o perigo de serem assados, comidos, né, que contar, viu, mas é isso aí, eu, eu adoro essas, é, tradições americanas, tem nada a ver com o Brasil, Thanksgiving, é, Halloween, e a, a origem dessa história aí, de perdoar os perus, é, é controverso, né, ninguém sabe ao certo, é, de onde veio, né, relatos aí, apontam que o presidente Abraham Lincoln, teria, é, poupado o peru aí, porque o filho dele ficou com dó, pediu pra não matar o peru, né, filho Ted, e, mas o, a história mais documentada aí, começou com, na presidência de Harry Truman, ano, em 1947, mas ele, pelo que me consta, ele comeu o peru, então, é, o, o Tromba não queria abater aves, né, porque queria conservar alimentos, né, após a Segunda Guerra Mundial, tava, o mundo tava com falta de tudo, e, só que, a ação de graça, Thanksgiving, Natal e Ano Novo, sempre caíram na quinta-feira, então, a Casa Blanca foi inundada com aves, vivas, enviadas, né, como parte da contra-iniciativa, galinhas para, é, Harry, é o Truma, né, a Federação Nacional de Perus e o Conselho Nacional de Aves e Ovos, presentearam o Truma com uma ave, como oferta de paz, né, e, só que o peru foi comido, né, infelizmente, né, mas, foi o presidente Kennedy, John Kennedy, que começou a tendência de poupar publicamente o peru, dado a Casa Blanca, né, em 1963, grande John Fitzgerald Kennedy, e ele perdoou, é, ele perdoou um peru aí, poucos dias antes dos, de ele ser assassinado, de morrer, que coisa, hein, e, a tradição, então, é, retornou dessa forma, de forma definitiva, né, no governo de Reagan, Ronald Reagan, e, e a tradição oficial do perdão às aves, na Casa Blanca, começou, definitivamente, em 1989, né, quando, então, o presidente George W. Bush ofereceu o primeiro perdão presidencial, oficial, e, nas mais de três décadas, desde então, pelo menos um peru sortudo, conseguiu, escapar, do destino, isso aí, vou postar mais algumas fotos, aí, do, dos perus, sortudos, e, espero que tenha uma longa vida, produtiva pela frente, viu, a história é essa, deixa o like, se inscreva no canal. E aí Obrigado.